Há 75 anos, a história da AgroSéries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado e, nesse horário, a gente analisa o que está acontecendo com o mercado do boi. Segue sustentado e o mercado futuro indicando novas altas. Ontem a gente falou da proximidade do mercado futuro na casa dos R$ 280,00 por arroba. Hoje a gente vê essas cotações ainda mais perto. Novembro, por exemplo, trabalhando a R$ 279,40 nesse momento. E o vencimento de dezembro é R$ 278,75. Ou seja, muito próximo ali, portanto, dos R$ 280,00. Da mesma forma, o mercado físico segue firme e, aos pouquinhos, vem ganhando fôlego para novas altas. Para comentar esse mercado com a gente, a gente convidou o João Otávio Figueiredo. Ele é analista sênior da Datagro. Está aqui o João já com a gente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, pela disponibilidade de estar dividindo um pouquinho do seu tempo com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, João, a gente olhando para os números, basicamente. O que a gente pode esperar das cotações, principalmente da rouba? E acho que o que mais o pessoal está querendo saber nesse momento. Tem fôlego para continuar subindo, João? Obrigado. Primeiramente, é um prazer falar com vocês no Notícias Agrícolas. São grandes parceiros nossos. A gente espera aí estar conversando cada vez mais. Realmente, é um momento muito peculiar, bem interessante. O mercado da pecuária está bem aquecido. Todo mundo está se procurando qual é o teto de preço, até onde essa rouba pode chegar. A gente vê que os preços não param de subir. No início da pandemia, a gente percebeu que pudesse o mercado estremecer um pouco. Alguns analistas pensavam que pudesse reduzir um pouco o preço da rouba, mas não foi isso que aconteceu. A gente percebe que desde o começo do ano, o preço da rouba segue em alta. Nesse momento, a gente tem aqui a Praça Base de São Paulo, o nosso balizador GPB da Atago. O BOE sendo negociado a uma média de R$ 263,00 a rouba. Um destaque positivo para Minas Gerais também, que está na casa de R$ 258,00 a rouba. Mato Grosso do Sul também, R$ 255,00, R$ 256,00. E seguidos por Goiás e Mato Grosso, com o BOE sendo negociado na casa de R$ 250,00. Aí a gente pergunta, quais são os fundamentos de mercado? O que está levando a essa alta da rouba do BOE VOID nesse momento? Bom, a gente pode primeiro classificar, eu acho, um fator que todo o mercado já denotou, é a escassez de gado. Está com pouca oferta de gado. Hoje, os frigoríficos estão tendo uma disputa muito grande com o gado. Tentando-se uma retenção de fêmeas muito grande por causa disso. O pessoal está pensando no ano que vem, porque está precisando comprar o bezerro, também está um pouco mais caro. Então, teve uma retenção de fêmeas. Normalmente, as fêmeas representam 40% do abate total. Esse ano caiu bastante esse número. Então, a procura por gado está muito alta. O segundo fator, a gente pode colocar também o déficit hídrico. Choveu muito pouco, a gente está com pouco pasto nesse momento. Algumas queimadas em diversas áreas muito importantes, produtivas, também levaram que diminuísse a oferta de gado nesse momento. Está com menos gado pronto, podemos dizer assim. E o terceiro fator, o que mantém esse mercado também empujante, é as exportações. A gente percebe que até o mês de setembro, até a primeira quinzena de outubro, que é o último dos dados da SESEC, já totalizaram 1,3 milhões de toneladas de exportação de carne bovina in natura. Então, isso já representa um aumento de quase 14% em relação ao passado. Em faturamento, mais de 25%. Por quê? A gente está com esse fator de exportação muito aquecido. Principalmente por causa do câmbio desvalorizado. A gente vê o dólar aí nessa casa de 5,50, 5,60. Isso deixa a carne brasileira muito competitiva em relação aos outros players de mercado, como os Estados Unidos, nossos parceiros da Argentina. Então, principalmente, China está demandando muita carne do Brasil. Esse ano, a China já é responsável por 52% do volume total de exportação. Aí, você vê que a China está crescendo bastante esse mercado de exportação, a representatividade dele no mercado. Então, a gente tem esses três fatores importantes. A gente vê a oferta de gado restrita, uma crise hídrica e também tem uma exportação bastante aquecida. Acho que esses fatores principais estão levando o preço da carne mais caro. E também, o pecuarista está um pouco preocupado do outro lado, porque os insumos também estão muito caros. A gente vê que o preço do milho para o confinamento, a R$70,00, a saca, que está quase perto disso agora, também viabiliza muito o confinamento. Então, a gente viu esse ano que reduziu-se um pouco o número de confinamento no Brasil, que é em torno de 4%, 5% do total de abate. Então, a gente viu uma redução nesse momento. Esperava-se que fosse sair mais gado em outubro do confinamento e não está sendo o suficiente para cobrir o que o mercado está pedindo de oferta nesse momento. Muito bem. Então, vamos aos detalhes. Vamos começar com essa questão do confinamento. Essa queda de 4%, João, é basicamente para outubro, ou a gente está falando do confinamento todo ao longo do ano? No confinamento todo. A gente não está claro o número, quanto que foi a redução de confinamento total ainda. Estimam-se que o confinamento total caiu entre 7% e 8%. Mas isso não está sacramentado ainda, né? A SOCOM, os monitoramentos de dados ainda estão viabilizando isso, como é que a gente vai ter o número realizado mais no final do ano. Mas a gente vê que o confinamento caiu, isso a gente percebe nas praças, porque nossos amigos confinadores estão comentando que os preços dos insumos estão muito caros, o preço das medicamentos para o gado veterinário também subiu bastante, segundo os produtos importados. Então, isso inviabilizou, de alguma maneira, que se fechasse mais gado, como a gente disse. Então, a gente tem menos gado confinado, tem menor participação de fêmeas nas escalas abates, porque elas estão sendo retidas para a produção do próximo ano. E a gente não tem o gado a passo por causa dessa condição de seca que você bem pontuou aí. Isso resulta numa redução dos abates, aquela redução dos abates que já vinha sendo precificada pelo IBGE já no primeiro semestre, ela está se mantendo, então? Se mantendo firme, a estimativa é que se a gente tenha menos gado abatido mesmo, isso a gente percebe, aí mostra o balizador também, que não tem uma amostra no nível Brasil assim, mas a gente percebe nossos dados aqui, que já teve uma redução muito grande. Agora, nesse momento, é muito normal mesmo sair gado de confinamento. Hoje, nossos negócios reportados no balizador, no mês de setembro, 85% das comercializações foram de confinamento. Outubro também, agora até 90% quase de confinamento. Então, de ver que está saindo gado de confinamento, mas estão com dificuldades para poder fazer isso. E para ter margens positivas, porque o preço do milho mais caro assim, viabiliza um pouco isso. E como você falou, estamos com menos espaço também disponível, tudo isso vai compondo o símbolo pecuário que a gente chama, que barriga de fêmea, e está levando também uma preocupação muito grande do pecuarista, que está muito feliz com esse ano, que é um ano muito importante, de preços muito pujantes, mas está um desespero no campo agora para a recompra de bezerro, porque está muito caro, o preço do bezerro acompanhou a estrada rouba. Então, a elevação do preço do bezerro também serve de termômetro para balizar o preço da rouba, porque ano que vem, como é que vai manter essa margem? Os preços vão ter que se manter firmes nesse momento para o pecuarista conseguir fazer as contas, o preço de insumo está mais caro, o preço de milho mais caro. Então, assim, ele está feliz esse ano, mas já pensando no ano que vem que vai ter um planejamento muito legal. Pois é, isso é importante. O que ele precisa ficar atento a esse planejamento para o próximo ano? Você falou do custo alto da reposição. Existe alguma luz no fio do túnel de arrefecimento de alimentação ou de um custo mais barato em função de uma recuperação das pastagens? Enfim, o que está no radar do produtor e o que ele precisa entender aí para o planejamento dele da próxima safra? Olha, o produtor está pensando em algumas coisas importantes. Primeiro, o problema também que vai ser o estresse hível. A gente tem que ver qual é o impacto dessa seca, dessas queimadas. Essa semana, especificamente, está sendo uma semana positiva. A gente vê chuvas aí em diversas áreas do Brasil. Não tão volumosas ainda, mas começa a chover um pouco. Isso traz um pouco de alívio, porque vai recuperar pasto. Porque diversas áreas aqui, bastante, praças muito produtivas, Araçatuba, Mauro, estava-se há mais de 30, 40 dias sem chuvas acima de 5 milímetros. Então, eu estava muito preocupado. O pecuarista começa a fazer essa conta agora. O que vai ter de pasto no ano que vem? Está essa briga para poder comprar bezerro a preços que sejam remunerativos que ele passa essa conta. Os preços de insumo para importados, por exemplo, de veterinário, outros remédios que são feitos, estão mais caros. O preço do um grifo também segue em alta. Então, ele está fazendo toda essa conta para poder chegar a um denominador comum que faça valer a pena os negócios no ano que vem. Então, acho que é um pouco disso que é o cenário do momento. É. Então, isso é bom a gente destacar também, porque apesar dos valores pagos pela rouba estarem em ascensão, o custo de produção também aumentou bastante. Essa é exatamente a conta que ele está fazendo nesse momento. E o que ele está olhando também? Ele está muito preocupado. Imaginava-se que o mercado interno do Brasil pudesse cair um pouco com a pandemia. Isso cair um pouco o mercado de consumo de alimentos, uma preocupação muito grande naquele começo da pandemia, todo mundo em isolamento social. E é importante ressaltar que o auxílio emergencial do governo foi muito importante para manter o consumo aquecido, porque a população mais carente que recebeu esse auxílio tem alguns estudos que indicam. Ela destinou boa parte desse montante de dinheiro, que atendeu quase 50 milhões de famílias, destinou para compra de alimento e quitação de dívidas também. A gente percebe muito isso. E agora, a partir de dezembro, o auxílio emergencial, o Mauro Guedes comentou que provavelmente não vai renovar para o ano que vem. Já reduziu de 600 para 300 no último mês agora. Pois é, inclusive existiu a preocupação que essa redução dos 600 para o 300 pudesse afetar a demanda, principalmente interna, nesse momento. Vocês perceberam algum impacto, João? Então, primeiro que esse auxílio, no momento, ele segurou o consumo de carne no mercado interno, foi muito importante, foi assim, os fatores chaves para que o mercado não tenha se aquecido. Agora, ele foi reduzido. A gente conversa muito com a equipe aqui de analistas, o que que ia acontecer? É uma via de mão dupla, Alexandre, porque é o seguinte, reduziu-se o auxílio, mas, ao mesmo tempo, teve uma flexibilização do isolamento social. Isso levou que boa parte do consumo de carne, que é o churrasco de finais de semana, o encontro das famílias, voltou a acontecer mais. Bares, restaurantes, né? Outra parte também, que são os food service, que são restaurantes, como, por exemplo, rodízio de carne, que são muito comuns no Brasil, tudo isso estava se fechado. Isso passou a se reabrir há dois, três meses. Então, a demanda desses restaurantes de carnes prêmios, por exemplo, voltou a ficar aquecida. Então, a gente percebe que, talvez, uma pressão, uma convicção ainda de mercado, que esses fatores estão levando que o preço da rouba faz isso. A gente percebe agora que, depois do feriado, conversando com algumas distribuidoras de carne, que zerou-se o estoque de carne, porque muita gente desceu para as praias no final de semana, a gente pôde ver imagens aí que até preocupantes, né? Muitas praias muito cheias nesse momento, ainda que a pandemia está caminhando para o fim. Mas a gente vê que isso, o que isso denota? Isso vai consumir mais carne. E agora, essa semana, os frigoríficos tiveram que sair correndo para comprar carne para atender os seus distribuidoras de carne. Então, por isso que a gente percebe que, essa semana, um dos fatores da alta semanal é que bater o recorde em termos nominais no CPEA, por exemplo, pode ter uma explicação nisso sim. Então, a gente vê que reduz o auxílio, mas, ao mesmo tempo, flexibiliza o isolamento social. Isso demanda-se mais consumo de carne. Muito bem. Isso dá sustentação para, pelo menos, aquele ritmo de demanda interna ser mantido. Agora, a dúvida é, a carne vai avançar? E a arroba precisa da carne para continuar subindo, João? Ah, com certeza. A gente vai ter assim. A pergunta grande e interessante agora, os pecadores do mercado financeiro que estão operando esse mercado, como você fez na abertura, está mais de 279, novembro, dezembro. Isso é um sintoma muito forte. É um sintoma que o pessoal que está planejando o mercado futuro está enxergando o gado em novembro firme. E tem muito analista, Alexander, se a gente não está com essa visão totalmente estracamentada, mas tem gente aí que fala de boia 300, boia 280. Então, é uma coisa assim que está a se pensar. Como a gente falou, tem que pensar que muitas vezes esses gados mais outliers que a gente chama, que é um gado que vai 280, que são gados com premiações, é um nicho de mercado ainda, mas é um nicho cada vez maior, porque cada vez mais plantas figuríficas do Brasil estão habilitadas a exportar carne lá fora. Isso também tem que fazer uma ressalva aqui ao importante trabalho da Ministra da Cristina que está ajudando a abrir mercado lá fora. A gente vê que o Brasil, esse ano, é um trabalho silencioso. abriu seis plantas na Nova Tailândia, o Egito está demandando muita carne brasileira, por exemplo. A gente vê que o mercado asiático, principalmente, vai demandar a carne do Brasil. E o pessoal comenta, fala, mas isso é uma coisa momentânea? A China está comprando agora só por causa do dólar estar assim? Isso vai sustentável? Está quase 50% da exportação brasileira? Pode ser que sim. Realmente, o Brasil tem competitividade. E se você olhar o preço médio de exportação por quilo da carne, esse ano agora, em setembro, outubro foi de 4 dólares, ano passado, estava quase 4,80, perto de 5. Então, você vê que ainda com esse campo depreciado, tem um ganho aí. Então, quando alguém fala de cada 280, 300, a gente não tem certeza, mas também não dá para jogar fora essa opinião. Realmente, é uma realidade que pode acontecer. E a escassez de gado está muito clara no campo. A gente vê que, nesse momento, aí, os operadores de compra dos frigoríficos estão correndo para tudo que é lá, procurando esse gado que não está fácil de ser encontrado. E a gente viu que o ano passado, o pico, o momento de maior ganho de preços da rouba, ainda nem chegou perto, que foi novembro, não é isso, João? Isso, novembro foi um momento muito legal, muito bem lembrado, Alexander. Novembro do ano passado, aconteceu o quê? O boi bateu, salvo engano, R$231,00 a rouba. O que levou, naquele momento? Muita gente, no mercado interno, deu uma freada, a carne ficou muito cara, ali nos açougues, supermercados, e o consumidor brasileiro acontece, isso é muito natural, quando a carne vermelha está muito cara, ele migra o seu consumo para outras proteínas mais baratas, como a de suíno, de frango, até ovos podem seguir na nossa conta. O que pode acontecer? Esse ano, a gente não está sentindo isso ainda, já todo mundo fala, 250, 250, 250, começa a reduzir o mercado interno, até agora não, o pessoal está voltando para as ruas, o isolamento social está sendo flexibilizado, está tendo mais jurrasto, mais encontros familiares, então a gente vê que nesse instante ainda não aconteceu isso, e tem outro fator interessante também, o preço do porco, do suíno e dos frangos nesse momento também está bastante elevado, então o consumidor vai poder sentir e fazer uma conta nesse final de ano, a gente vai ver como é que vai acontecer, e como é que essa flexibilização vai acontecer, que a gente está flexibilizando agora, vai aumentar os casos de Covid, talvez ter um retorno, falar de segunda onda, mas parece que não, nesse momento mesmo com a flexibilização os casos têm diminuído, e o consumo está firme nesse momento, agora até onde vai assim, então todo mundo procura perguntar é até onde esse teto, é difícil acabar de falar dentro. Exatamente, e você vê algum potencial de incremento de exportação, porque a gente viu, setembro deu uma balançada, mas outubro parece que já está recuperando de novo, enfim, qual a expectativa para a exportação de vocês aí na data? Você tem a melissa que caiu um pouquinho mesmo, agora já voltamos para o patamar em outubro agora de 8,5 toneladas por dia, que é um número bem impressionante, forte, a estimativa é que outubro passe de 180 milhões de toneladas, pode chegar perto disso, que vai ser um recorde para o mês mais uma vez, então a gente vê sim o mercado de exportação cada vez mais sendo uma realidade no Brasil, o que acontecia no passado, a gente tinha muita porteira fechada para a nossa carne no Brasil lá fora, uma carne muito competitiva, uma pecuária extensiva, então a gente vê que hoje são movimentos importantes, muitos figurinos estão habilitando para exportar carne em outros países, principalmente como China, está liberando vários figurinos que estão sendo habilitados para exportar para lá, o mercado do Egito, o mercado do Chile nesse momento também está importando muita carne brasileira, então a gente vê que tem espaço para crescer sim, porque cada vez mais os figurinos brasileiros estão mais tecnificados e estão dando conta de todo esse aparato para o mercado lá fora, a gente vê tanto que as ações dos grandes e principais figurinos do Brasil estão tendo performance muito interessante esse ano, estão tendo recorde de participação de lucros, e não só os figurinos, os figurinos fazem isso, mas o pecuarista brasileiro também está crescendo bastante em termos de tecnologia, em termos de conduzir gados diferentes de raças, raças ambos, raças religiosas, de fora de raças mais que não se tinha tanto no Brasil, hoje você vê que está de muito gado diferente e o Brasil consegue hoje ofertar ao mercado carne de mais qualidades, e isso não só no mercado lá fora, a gente percebe também aqui dentro, Alexandre, acho que o consumidor brasileiro vê se hoje aí diversas boutiques de carnes, que vê aqui em São Paulo diversos players aí que hoje estão bombando churrascarias, que você escolhe a sua carne de qualidade e faz ela direto, você vê cortes no Brasil que você não falava antigamente de tibone, flat aisle, até coisas que tem o mesmo nome aqui com outra coisa, e isso está denotando também, o consumidor brasileiro passou também a consumir uma carne diferente também, então a gente vê sim que vai ter espaço para ampliar a exportação, porque o governo nesse quesito passa um trabalho muito importante, e o consumidor brasileiro também está demandando uma carne de mais qualidade, então isso aí resulta num cenário muito construtivo pecuário. Muito bem, João, tem pergunta aqui para você, é do Edson Pereira, o Edson, ele quer saber para o Natal, o que dá para esperar em relação aos preços da Arroba, eu acho que ele está imaginando aquele consumo aquecido do final do ano, se isso pode trazer alguma oportunidade melhor ainda dessa que a gente está vendo para os preços, enfim, qual a sua expectativa, o que a sua bola de cristal está mostrando aí, João? Olha, é difícil falar, porque todo mundo nesse momento está nem pensando isso, você vê como é que o mercado BGI futuro está aquecido, muitos analistas falam, 270, vamos liquidar nossas posições, porque já está um ganho ótimo em comparação desde o começo do ano, e agora o pessoal volta a ter novos contratos em aberto, então assim, é realmente uma pergunta do povo de bola de cristal, mas o que a gente pode falar de fato nesse momento? A felicidade social está acontecendo, a gente imaginava que não pudesse ter zero festas de finais de ano, agora o pessoal já fala que possa ter mais encontros, e esses encontros ajudam e suportam o consumo de carne, então a gente está vendo um cenário construtivo desse momento, mas ao mesmo tempo o auxílio emergencial começa a ser reduzido, e como é que vai ser isso? A gente vê no final do ano qual vai ser o comportamento do consumidor brasileiro, a gente vê que as boutiques de carne, que vende carne mais prêmios, que a gente conversa com muita gente, tem muita notícia positiva, mas é um mercado mais de nicho, é um pessoal que é mais remunerado, que consegue comprar sua carne, esse cara, essa família que tem uma condição social um pouco melhor, ele não deixou de comer uma carne mais prêmio no final de semana, isso a gente percebe. Mesmo que o preço tenha aumentado muito, né? Mesmo que o preço tenha aumentado, a gente fala que é a elasticidade da demanda, e você vê que isso não mudou tanto, eles estão crescendo, a gente percebe até, eu, o Brasil do interior de São Paulo, umas cidades que não sentiam essas boutiques de carne, hoje muitos açougues estão virando boutique, estão virando uma apresentação um pouco melhor, então esse mercado se mantém assim, firme. Mas agora, como é que vai ser o consumo do consumidor brasileiro mais carente, que aumentou o desemprego, é capaz que impacte um pouco sim, acho que tem assim, esse teto a gente não encontrou, mas ele existe, nós se dá, se você imaginar, roubar R$290, R$300, em algum momento, a gente não sabe qual que é o limite, qual que vai impactar. Ano passado, R$231 impactou, o consumidor tirou o pé, esse ano está com R$260, e as coisas também estão firmes, e é um ano muito atípico também, é um ano de pandemia, é um ano que todos os analistas ficavam de cabelo em pé, é difícil de ser analisado, né? Ô João, se a gente olha para a B3, por exemplo, dezembro está sinalizando ali os R$278, já chegando perto dos R$280, mas óbvio que a B3, ela analisa a partir da realidade que a gente tem agora também, né? Se de repente a gente tem essa conjunção de fatores que parece que a gente vai ter de demanda interna ao menos consolidada de exportação com possibilidade de ainda crescer um pouquinho, e com essa oferta de animais aparentemente menor aí do que inclusive do ano passado, isso a gente tem aí, portanto, um cenário explosivo e pertinente para novas altas, né? Não, assim, até o final desse ano, assim, a gente não sabe o quanto vai subir ainda, é uma pergunta importante até o momento, mas a segurança que o mercado já está mapeado nesse momento, a gente não vê uma rouba do boi voltando para trás. É, né? Isso, a gente não vê assim, esse patamar ele vir para baixo, não, o viés é de alta. Agora, a grande pergunta do mercado, qual o tamanho dessa alta, até onde pode chegar? Tem especulação, tem gente interessada nisso, a gente quer que o gado fique mais interessante, e vai ser com um apetite dos frigoríficos de estar buscando esse gado e ver alguns deles que têm uma posição privilegiada com a exportação, e também um tema muito importante vai ser o consumidor brasileiro, que ainda é, assim, um fator de peso, A gente vai ter que se mapear, vamos ver o impacto agora nos próximos meses da redução do auxílio. Vamos ver se o governo realmente vai cortar o auxílio 100% até o começo do ano que vem, que pode trazer o impacto, os juros baixam, é uma questão nesse momento, pode gerar no ano que vem uma coisa que o pecuarista está olhando, uma inflação, não só na carne, bovina, mas nos alimentos em gerais, é uma coisa que pode acontecer, a gente tem que estar no radar, e vai ser um ano, assim, de bastantes emoções e volatilidade no mercado, com certeza. Legal. João Otávio Figueiredo, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente de Notícias Agrícolas, volto sempre, João. Muito obrigado, a gente da Água está à disposição para entender vocês sempre, o balizador de bebida da Água está bastante aquecido, estamos com muitos informantes, tentando trazer um pouco também uma outra via para esse mercado poder acompanhar, e acho que é interessante mesmo, e estamos à disposição sempre, muito obrigado. Legal, abraço para você, até a próxima, João. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí, João Otávio Figueiredo, analista sênior da Tagro, conversando com a gente um pouquinho sobre essa dinâmica, né, de formação de preços no mercado do boi, as expectativas aí para os preços. Uma frase que me chamou a atenção nessa conversa com o João foi, o viés é de alta, a gente só não sabe aonde essa alta pode parar, aonde o preço da rouba tem potencial de chegar nesse momento. Os cenários são favoráveis aí, portanto, para uma alta da rouba, como, por exemplo, uma continuidade da demanda, a preocupação existia, na análise do João, a preocupação existia com essa redução dos 600 para os 300 reais, que isso pudesse, de alguma forma, impactar no consumo, mas, ao mesmo tempo que isso, de alguma forma, teve algum impacto, houve uma reposição, portanto, da demanda por parte de bares, restaurantes, enfim, o setor que estava restrito aí ao funcionamento e com a flexibilização eles começam já a ter uma demanda mais forte, isso acabou compensando de alguma forma a demanda, portanto, aparentemente, pelo menos até agora, na análise do João, a demanda segue, temos a possibilidade de um incremento das exportações, se se cumprirem os históricos de anos anteriores, a gente pode ver aí novos recordes de exportação mensal sendo batidos agora em outubro, talvez até em novembro, quem sabe até em dezembro, números bastante importantes aí de exportação, mais um fator positivo, e outro fator positivo, a oferta, o gado, o gado confinado, a oferta de gado confinado é menor do que no ano passado, isso é fato, não tem aquele gado a pasto suplementado aí em função de uma carência mesmo, né, de uma seca muito grande aí afetando as pastagens e por isso esse gado também sumiu das escalas de abate e a participação de fêmeas também reduziu bastante aí, tanto que nas contas lá da Datagro entre 85% a 90%, 90% aí da formação da escala vem de gado basicamente confinado, então, esses fatores são, portanto, positivos para os preços, para onde que os preços vão, a gente tem que esperar para saber. Bom, antes de encerrar rapidinho, deixa eu passar para vocês as cotações. Boi Gordo na B3 trabalhando nesse momento, outubro, com ganho de 0,11%, R$266,00, o novembro passou a cair 0,32% a R$278,00, e o dezembro está com leve alta de 0,04% a R$277,80, janeiro R$272,10, queda de 0,04%, mercado ainda sem um rumo definido negociando, portanto, os próximos vencimentos aí. O indicador CPEA fechou ontem a R$263,35, com alta de 0,55%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, na sequência tem João Batista Olive, com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas. Não é um rumo, não é um rumo, mas que devemos Ou"! Eu souparente a CFO,